O que é o Unighost? Essa missão principal aí que é cobrar esses impostos, eu fui cobrado a Irina, Irmina, e ela falou pra gente que vai pagar se a gente matar um lobo aí que tá incomodando, eu tô andando, 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 não tô achando esse lobo em lugar nenhum, então, bom, eu fiz uma fogueirinha aqui, tá ficando escuro, né, já comi umas carnes que eu tava com fome, agora a gente vai seguir a viagem, né, vamos seguir andando por aí pra ver se a gente encontra esse lobo, agora a gente encontra, né. Lembrando que Medieval Dines nós vamos ter uma atualização agora em setembro, muito importante que vai ser a adição dos bandidos, né. Isso, cara, vai ser uma grande diferença no jogo, mas vai ser uma gigantesca diferença no jogo, porque assim, a gente não tem combate, né, a gente tem a caça aqui, a gente caça os animais selvagens aí e tal, mas a gente não tem combate com os NPCs e etc. Então, mano, vai ser uma mudança radical, eu espero que não seja apenas enfrentar os bandidos com o arco, que pode ser nas porradas, sei lá, coloca espada, não sei, mano. Tinha que ser assim, né, tem que ser assim. Se for só com o arco, 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 vai ser simulador de Hollywood, né, mas... Não que seja horrível, né, pelo menos é melhor um pássaro na mão que dois voando, né. Mas eu espero realmente que tenha um combate tanto de mão como de espada. E vai ser agora em setembro, tá chegando, né, que a gente já tá dia 10 de agosto, tô gravando esse vídeo. Então tá pertinho e a gente vai trazer, claro que a gente vai trazer aqui no canal, todas essas novidades aí do Medieval Dynasty. Bom, eu não tô achando esse lobo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra onde eu sei que tem lobo, né, eu tô bem aqui, ó. Eu sei que tem lobo bem... Deixa eu ver... Cara, tem um lobo bem aqui, tá longe. O que eu sei, né, talvez a gente encontre algum outro pelo caminho. Mas o que eu sei, tem lobo bem aqui, ó. Eu vou colocar então esse marcador aqui e nós vamos lá, porque, mano, não dá. Lobo não vem, tá ficando escuro, né, daqui a pouco aí o lobo mal, lobo mal. Ai, ai, o bicho papão vem me pegar. Ó, você tá sujo. Vamos tomar um banho já aqui na água. E aproveitar e beber uma água, né. Não é bem higiênico isso, né, tipo, você tá sujo, você vai tomar banho aqui e depois vai beber a água. É estranho, né. Mas dizem que água de rio ela corre, né, mas é que não tá correndo, aqui tá parado. Vambora. Olha, ó, o barulho do servo. Se vocês tão fazendo barulho, eu quero um lobo, né. Fiz de aparecer um lobo bem aqui já pra encronizar minha viagem, que eu tenho que ir lá no fim do mundo pra matar esse lobo. Tem até um lobinho aqui, né. Uma coisa que eu vi, parece que eles diminuíram o spawn de lobos e colocaram os lince, né. Nossa, tem muito lince. O que eu já encontrei de lince, mano, se eu tivesse que caçar lince, eu acho que eu já encontrei uns 50 lince por aí. E assim, os lince, eles não te atacam, né, eles só te atacam se você atacar ele. O que não, na minha visão, é irreal, né. Pelo que eu saiba, os lince... Ó, o lince aqui, ó. Falando em lince, ó, outro aí, ó. Pelo que eu sei, os lince são perigosos, né. Tipo, se ele te ver, ele vai te atacar. Ó, outro aqui, ó. Falando, é cheio de lince, mano. O mapa tá cheio. Bom, vambora. Seguindo, vamos seguindo. E sabe uma hora um lobo aparece, né. Só preciso matar um. Vilazinha aí. Ó, tem missão aqui, cara. Qual que é a missão? Mas é que eu não tô fazendo muita missão, porque... Assim, eu tô conseguindo recrutar as pessoas sem precisar dos pontos de dinastia, né. Deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos com 5.969. Ah, tamo de boa de pontos de dinastia. Temos população 18. Dá pra gente recrutar pessoas tranquilo, né. Deixa eu ver se tem alguém pra recrutar aqui. Eu acho que eu não tenho casa também, né. Ah, qual que é perto aqui? Ah, dá pra recrutar esse cara aqui, ó. Vamos ver. Estou criando um novo assentamento. Parece que é o que eu estava procurando. Beleza. Mais um aldeão recrutado pra nossa aldeia. Deixa eu ver se eu tenho já uma casa pra dar pra ele. O nome dele é o quê? Let? Casa. Atribuir casa. Temos duas casas, né. Vou dar aqui essa casa simples aqui, ó. Maravilha. E ele vai trabalhar no... Galpão de madeira. Galpão de madeira. Tá precisando de trabalhador. Nossa, não tem ninguém? Ah, tem outro aqui. Tá em quatro. Ah, entendi. Aqui é o que forja. Ah, aqui. Barraca de roupas. Pronto. Eu não tô fabricando roupa, mas eu vou deixar ele lá. Por enquanto. Eu ainda vou fazer todo esse esquema das lojinhas pra gente poder fazer muita grana, né. Então... Eu não tô pensando nisso agora. Em dinheiro, né. Tranquilo. Por enquanto. Eu quero expandir a vila primeiro. É... Preciso ganhar alguns pontos de skill. Ó, temos mais uma missão aqui, ó. Só que eu tô dormindo, né. É, já tá tarde. Vamos dormir aqui também logo. Aí no outro dia a gente vai lá atrás desse lobo. Aí acordamos. Estamos no segundo dia da primavera, é isso? Se eu não tiver errado. Primavera, verão. Não, verão. É, eu acho que é verão. Cadê o ponto? Falta 400 metros, mano. Tô chegando. Eu ainda não tenho a habilidade de assoviar pro cavalo, mas... Na realidade eu tenho que ganhar logo esse ponto. Eu tenho que ir lá pra minha vila e fazer uns... Umas agriculturas, que isso vai me dar um ponto que eu preciso, né. Mas eu só vou fazer essa missão da Hermina aqui pra gente dar um adianto nessa... História principal, que é a história de Unighost. Certo? É importante a gente já dar um adianto nessa história, né. Já que o jogo ele não é... Assim... Nossa, como ele tem um modo história legal, que eu sei o que. Mas tem uma historinha... E a gente vai fazer ela. Ó o lobo ali, não é? Achei. Tem dois. Cadê meu arco? Pega o arco, meu filho. Acertei e matei. De primeira. Matei o outro também. Nossa, mano. Tô Robiude mesmo aqui, ó. Falei que ia ser simulador de Robiude. Tá aí, ó. Pronto. Agora é só falar com a Hermina. Nossa, a gente tem que voltar o caminho inteiro pra falar. Mas tá bom, né. A gente tá andando aqui nas florestas. O jogo é bonito, gostoso. Tá de boa. Vambora. Bom, a gente vai falar com a Hermina, então. Aí a gente vai... São três pessoas que a gente tem que comprar. Pelo menos vai ser uma a menos, né. Depois falta duas. Mas a gente vai direto por a nossa vila. Pra gente poder ver se a gente ganha logo esse ponto. De assoviar pro cavalo. Porque aí... Ficaria mais fácil pra gente... Andar, né, velho. Cara, esse jogo é muito gostoso. Muito bonitinho, velho. Tô muito ansioso por essa atualização que vai ter dos bandidos, cara. Espero que eles façam capricho, mano. Porque isso é uma coisa que todo mundo queria. Todo mundo pediu desde que o jogo foi lançado. Em setembro do ano passado. Ou seja, vai fazer um ano, né. Por isso que eles vão lançar a cereja do bolo. Nesse aniversário de um ano do jogo. Vai ser a 1.0. E, mano... Eu espero que eles caprichem mesmo. Façam um esquema bom. De você enfrentar com porrada. Com espada. Que tenha um loot legal quando você derrotar eles. Que tem que ter um objetivo também pra você derrotar eles. Né. E que eles vá até você. Que eles tenham movimentação boa. Uma inteligência artificial boa. Eu sei que é pedir demais uma perfeição nisso. Mas o que vier de bom... Tá bom. Mas vamos ficar de olho, né. Agora eu acho que... Eu não lembro. Eu acho que é dia 23 de setembro. A data exata. 23 de setembro. 23 de setembro, mano. Olha só. Aqui, outro lince. É, lince não falta, mano. Se você estiver procurando lince, mano. É só dar um rolé. Você acha uns 200 milhões de lince. Agora, lobo. Eu tive que ir lá no fim do mundo. Uma coisa também que eu queria, cara. É um novo sistema de construção de casas, né. Tipo você... Poder ornamentar dentro das casas. Sei lá. Particionar com cômodos. Fazer umas casas maiores. Não sei, mano. Uma coisa mais bem bolada, né. Eu acho bem simples as casas do jogo. Não tem muita variação, né. Podia ter uns formatos diferenciados. Também. Mas... Vamos esperar também que tem um jogo que vai lançar. O nome é Medieval Farmer, né. Medieval Farmer. A gente fez até um vídeo anunciando aí de olho no jogo, né. Esse quadro que a gente tem. Que a gente fica de olho em jogos que serão lançados. Esse Medieval Farmer, mano. Ele parece que vai ser muito bom. No estilo de Medieval Darnest. Mais focado mesmo na agricultura. Eu espero realmente que seja muito bom. A gente tá precisando de mais jogos assim, nesse estilo. Um jogo que eu amo de coração é o Kingdom Come Deliveries. Mas o jogo é pesadíssimo, cara. Eu tenho que jogar do médio pra baixo. No baixo, né. É triste, né. É um jogo bonito você jogar no baixo, no médio. É muito triste isso. Aí eu... Pra não ficar triste, eu nem jogo. Mas eu adoro aquele jogo. Cadê a Hermina, mano? Tá aqui, ó. O lobo se foi. Suas galinhas e leitões estão seguros agora. Impressionante. É uma pena que você seja apenas um servo de um vigarista. Onighost vigarista? Deixa eu ver. O que você quer dizer com isso? Bem, se você jogar o jogo de Onighost, você se tornará como ele. Com o tempo. Pode ser conveniente para você, mas... Mais o quê? Você poderia fazer melhor. Mais honesto. Por enquanto, é tudo que eu tenho pra dizer. Pegue as moedas e saia. Tá, poxa. Ainda assim, obrigado por pagar. Ainda foi educado, né. Então você já viu que ela não gosta do Onighost. Já meteu o pau. Chamou de vigarista e tudo mais, né. Por que eu saiba, o Sambor também não gosta do Onighost. Tem alguma coisa errada com o Onighost aí, mano. A gente tem que ficar, então, de olho no Onighost. Eu acho que tem mais duas pessoas pra gente cobrar o imposto. E quando a gente for cobrar, eu acho que eles vão dar alguma indireta também. Sobre o Onighost, né. Eu acho que o jogo quer ensinar pra gente que o Onighost não presta, né. E por que será que ele não presta? Então a gente vai... Ficar de olho nisso aí. Pra gente entender essa treta, né. Essa treta medieval que tá rolando aí, cara. E agora a gente vai direto pra nossa aldeia, né. Nossa aldeia está a mais ou menos 630 metros. Já, já a gente chega. Na realidade são 60 segundos, né. A gente vai levar um minuto pra chegar lá. Pelo que eu tô vendo, 57, 56, 55. É mais ou menos um minuto. A gente chega lá. O joguinho é muito bom, cara. Se eu não me engano, ele tava em promoção, né. O Medieval Dynist. Porque eles tinham dito que ia aumentar o preço por causa do 1.0, né. Que o jogo já estava praticamente, vamos dizer assim, completo, entre aspas, né. Eles falaram que ia aumentar o valor. Aí eles fizeram a promoção. Não sei se tá ativo ainda a promoção. Mas eu sei que iria aumentar, né. Eu comprei esse jogo, o Medieval Dynist, não sei se foi no dia que lançou ou no outro dia. Algo do tipo. Foi bem assim mesmo, bem no lançamento, né. Aí ele tava com promoção de 20% do lançamento. Cara, desde que eu comecei a jogar, sempre gostei do jogo, mano. E esse aqui é o terceiro save que eu tô, né, se eu não me engano. Os terceiros... Ou é o segundo? Acho que é o terceiro. Porque eu tinha feito um primeiro. Aí eu joguei errado, porque a gente tava começando no jogo. Não entendia muito bem. Eu fiquei com muitos pontos negativos de dinastia. Aí eu comecei um novo save, né. E eu tava quase 10 temporadas no primeiro save. Aí eu fui pro segundo save. E eu estava já com... 23 temporadas, mano. Ou seja, 33 temporadas, que é 33 anos. Ajuntando os dois saves. E aqui eu não sei quantas temporadas a gente já tá, né. Eu imagino o tanto de tempo, né. O tanto de horas que eu já tenho em Medieval Darnest. É muito. Bom, vou fazer agora focar na agricultura. Pra poder a gente ganhar esse ponto de assovil aí, né. Aqui nossa vila e tal. Na realidade, a estrada principal é aqui, né. Eu fiz ela pequenininha, ó. Cadê as árvores? As árvores tão crescendo. Nossa, as árvores demoram pra crescer, mano. Uma coisa que eu não gostei foi isso. Eu acho que não precisava demorar tanto pra crescer, né. Bom, pra gente ganhar os pontos, a gente tem que mexer com a agricultura. O melhor método, né. Quer ver, ó. Vamos dar uma olhada. Habilidades. O assovil fica aqui, ó. A gente tá com 156 pontos de 250, né. Então faltam mais ou menos uns 90 pontos aí. E... Tá dizendo aqui, pra gente ganhar pontos. Cadê aonde que tá falando, meu Deus? É, cuidar de animais. Talvez fazer artesanato na estação de trabalho do celeiro. E fazer a agricultura, né. Bom. Agricultura. Pode ir ao meu agricultor cuidadoso. O que é isso daqui, mano? Ah, fica aqui os negócios. A gente pode clicar direto aqui. Entendi. Tá bom. Bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um campo aqui. Deixa eu tirar esse arco da minha mão. Campo. Pomar. Campo. Aqui. Aqui. Agora a gente pode pegar a enxada. Que eu não sei se tá na minha mão. Ah, tá aqui. E quando a gente faz isso, a gente vai ganhando XP. Quer ver? Vamos ficar de olho aqui, ó. 158. 156. Tá vendo? É o melhor método pra você poder ganhar. É tanto isso como fertilizar, arar e fazer plantar e colocar semente. Tudo isso te dá XP. Aqui. Todo um barulho. Tô soltando vozes na minha cabeça. Não sei se é da música. Pronto. Vamos ver quanto que a gente aumentou. 186, mano. Nossa, se eu fizer mais uns três campos desse daqui, eu tô feito, né, mano? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Esse campo aqui ficou errado, né? Faltou um pedaço aqui, ó. Vamos demolir ele que a gente faz de novo. Cadê o martelo, meu Deus? Aí. Demolir. Pronto. Agora a gente tira o martelo. Faz de novo. Ah, entendi. O negócio tá torto, é porque eu tinha que fazer... Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Pega o martelo de novo. E vamos demolir essa cerca aqui, ó. Tá, meu filho. Pra hoje. Aí. Pronto. Tira o martelo. Coloca de novo o campo aqui. Já pedindo desculpa, galera. Aqui, às vezes, as pessoas perguntam... Mas, crado, cadê... Cadê o... Cadê tal jogo, né? É muito jogo pra gente gravar, cara. E aí... Sabe como é que é, né? Às vezes, alguns atrasam. Demoram um pouco mais, né? Ó, o personagem tá com fome. Já, já eu vou comer. Vamos fazer isso daqui pra gente ganhar logo esses pontos. Eu acho que agora a gente passa dos 200, hein? Eu vou ganhar esse ponto de assovio, mano. Muito importante. Porque onde você estiver, você assovio e o cavalo aparece. É muito bom essa habilidade. Deixa eu ver pra quanto foi agora. Habilidades. 211. Nossa, mano. Tá quase. O que eu faço? Eu vou demolir de novo. Fazer de novo. É de graça, mano. É de graça. Vamos fazer. Tchau, campo. Aí. Eu tô fazendo isso porque eu não tô querendo aumentar demais. Porque eu ainda tenho que estipular o que vai ser... O que vai ser cada campo desse e tal. Então não é... Criar um monte de campo e depois deixar parado aí. Então vamos devagarzinho, né? Será que a gente chega nos 250 agora? Peraí, deixa o personagem tá com fome. Deixa eu comer logo. Ó, 214. Aê. A gente tem que cobrar o imposto do Teobald e da Carolina. Ô, Caroline. E aí? Aê, vamos ver. Não ganhamos o ponto que senão aparecia a mensagem, né? Mas a gente ficou com... 236. Ou seja, mais uma a gente libera aí a... Habilidade. Aqui ficou meio estranho. Eu vou demolir isso daqui. Pronto, faz de novo. Não, aqui não. Aqui, ó. Aê. Vou fazer o seguinte. Pega aqui. Ainda tá errado, não tá? Não, é. Dá pra vir mais um desse não. Ah, fica assim. Vamos. Pega aqui a enxada. Tomara que a gente ganhe agora esse assovio aí, mano. Vai aparecer uma mensagem falando... Você ganhou um ponto, né? Ela tinha uma musiquinha e tal. Aí, ó. Ganhamos. Vou colocar a habilidade agora em assovio. Cadê assovio aqui, ó? Maravilha, mano. Quer ver? Eu não lembro qual botão que assovia. Deixa eu ver. Qual era o botão que assoviava, cara? Aí, deixa eu ver se aqui fala. Assovio invoca a sua montaria. Zero? Deixa eu ver. Ou é o O? Ué? Ih, rapaz. Cara, não tava zero ali, ó. Quer ver? Olha lá. Não tem o... Ah, mas eu acho que é o Assovio invoca, né? O cara não vai falar aqui qual o botão que aperta, mano? É sacanagem, né? Ah, deixa eu ver se nos controles tem. Definações. Atalhos do teclado. Agachar. Modo despertor. Criação. Seguir em frente. Mover. Ocultar. Descer. Convocar a montaria. Pronto. Resolvido. Ó. Aê, cavalinho. Tá vendo? Agora a gente tá feito, mano. Bom. Próximo passo agora é continuar as missões do Unighost, né? Eu quero fazer essas missões pra gente adiantar esse modo história. E depois a gente vai aqui administrar direitinho aqui nessa aldeia. A gente tá com bastante pessoas. Só que eu tenho que colocar esse povo pra poder vender e fazer dinheiro, né? Com a nossa feirinha que nós temos aqui, ó. Nossa, tá a nebulina forte agora, mano. Então assim, a gente tem pessoas aqui, mas... Eu não sei se tem os itens pra gente vender. Aqui. Deixa eu ver aqui na barraca de... Alimentos. Armazéns. Barraca de comida. Clica. Deixa eu ver. Nós vamos vender... Carne crua. Porque é o que a gente tem de sobra aqui. Certo? Porque eu não sei se o cara da... Da, 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 da... Da taverna tá fazendo a carne assada, mano. Eu ainda não tirei essa comprovação. Entendeu? Então... Vamos deixar assim, ó. Esses dois selecionados. Quando a gente tiver galinha aqui, a gente coloca pra vender o ovo também. E assim vai, né? Quando a gente tiver as árvores, a gente coloca pra vender as frutas. Eu não sei, mano. A gente vai... Vai vendendo assim. Agora, a de... Roupas que é complicada. Porque... Eu acho que eu tenho alguém trabalhando na costura. Mas eu acho que eu não tenho os itens pra fazer certos tipos de roupa, né? Não. Eu acho que eu não tenho ninguém na costura. Será? Produção. Oficina. Aqui. Costura. Sim, tem alguém trabalhando. Deixa eu ver se eu mandei alguém fazer alguma coisa aqui. Bolsa simples. Precisa de que pra fazer bolsa couro? Né? Vamos deixar assim e vamos ver. Se ele faz e vende. Aí, deixa assim. E... Vamos ver. Pelo menos tá... Eles vão fazer bolsa, né? É porque assim, como a gente tem a negócio de caça... Talvez eles peguem o couro. Mas eu não posso deixar nunca faltar... Nas cabanas de caça aqui, ó. As facas, né? Deixa eu ver se tem faca aqui. Ah, tem faca de sobre. Aqui também tem alguns courinhos e tal. Eu acho que eles estão enviando couro lá pra... Formazinha. Vou dar uma olhada. E assim todo mundo vai trabalhando, fabricando e etc, né? A mesma coisa aqui das facas. Se eu não me engano, eu coloquei o povo pra fazer faca na forja. Deixa eu ver. Ah, tá faltando um trabalhador na forja? Ih, rapaz. Vou ter que contratar mais pessoas aí, hein? Na realidade, eu terei que fazer mais uma casa, né? Mais casas. Eu tenho que encher de casa aqui. Deixa eu ver. O que nós temos aqui? Ah... Não tem couro, não? Tem couro? Tem 10. Tem pouco couro. Tá pegando pouco couro. Tá. Deixa eu ver se tem um jeito de fazer pegar mais couro. Caça. Pavilhão de caça. Eu só tenho um. Tá. Estragado. Eu tenho que dar um jeito lá, né? Deixa eu ver. Tá trabalhando pra pegar couro. Só que eu coloquei só 5%, né? Vou tirar essas penas aqui, que eu não tô precisando de pena por enquanto. Vou aumentar aqui no couro. Aí. Vou tirar aqui um pouco das penas também. Coloca mais pra cá. Pronto. E assim, a gente vai ajeitando tudo, né? Agora eu tenho que arrumar esses negócios aqui, cara. Só que eu acho que eu não tenho bastão suficiente. Deixa eu ver se tem bastão aqui. Nem aqui tem bastão, mano. É, o negócio tá complicado, hein? Vou ter que pegar bastão. Pegar stick. Tem muita casinha quebrada aqui. E a gente tem que reformar isso. Outra coisa, eu tenho que construir as casas, né? Só que eu não vou fazer isso agora, nesse episódio, que demora muito pra fazer casa, né? Aí a gente faz em outra... Em outra... Em outro episódio. Tá? Eu tô com 321 horas... 321 horas de Medieval Dynasty. Que que é isso, jovem? Ó, novo ponto aí também, ó. Sobrevivência. Deixa eu ver. Sobrevivência aqui, ó. O que que seria interessante a gente colocar aqui? Aqui já tá com 3 pontos. Aqui já tá completo também. Isso aqui é o quê? Mais 10% de saúde. Mais resistência ao álcool. Não pretendo ser um bêbado. É movimento mais rápido na água. Consumo de energia, mas esse aqui eu não preciso porque eu alterei a estamínia. Resistência de envenenamento também não preciso. Tolerância à temperatura. Talvez sim. Esse aqui seria legal. Esse aqui é o quê? Nível atual, 10% menos dano recebido. Esse aqui vai ser importante quando tiver os bandidos, né? A gente vai batalhar contra eles aí. Eu acho que esse aqui vai ser importante, né? Será que a gente coloca logo isso ou coloca da temperatura, mano? Não sei, né? Fiquei na dúvida agora. A gente já tem um ali, né? Vamos colocar na temperatura, mano. Pronto. Vamos continuar pegando aqui nossos sticks pra gente reformar a vila. E aí é o seguinte. Eu vou fazer mais umas duas casas em off. Né? Vou fazer duas casas em off. Aí, ao mesmo tempo que a gente vai fazer no próximo episódio, cobrar os impostos do Teobaldi da Carolina, a gente vai recrutar mais pessoas também. Né? Então vai ser mais ou menos isso. No próximo episódio, a gente vai recrutar e fazer missão principal. Da história principal, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito legal. O próximo episódio de Medieval Dynasty, não perca. Nosso vilarejo tá aumentando de pessoas. Tá aumentando em termos de construções. Aumentando em todos os aspectos, né? Agora eu tenho que fazer o dinheiro pra entrar, né? Eu tenho que colocar essas casas pra funcionar. As produções das coisas. Talvez eu já tenha que começar a pensar em comprar algum animal aí. Tipo galinha. Pra fazer os ovos. Daí vender ovo. Tá passando na sua rua. O carro do ovo. É tipo isso. Então. Eu acho que já tá bom da gente começar a pensar num galinheiro aí. Quem sabe, hein? Aí no próximo episódio, a gente faz as missões. E recruta. Se sobrar tempo, a gente faz no galinheiro. Pra não ficar muito demorado também os episódios. Vai, meu filho. Bate aí direito. Nossa, não consigo alcançar ali. Aí. Ixi, o martelo quebrou, mano. Vê se eu consigo fazer outro aqui. Ah, ainda bem que dá pra fazer outro, mano. Aqui a gente é preparado. Igual é o Batman aqui. É o Batman medieval. É louco. Bom, já arrumamos bastante coisa. Tranquilo. Tudo certo. Agora eu vou esperar que eles fabriquem as coisas pra poder vender. Deixa eu ver como é que anda meu dinheiro. 33, cara. Eu tô sem dinheiro. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui no armazém. Porque quando vende, vem pra cá, né? Eu acho. Eu me lembro, né? Olha, estamos com 1.766 aqui, mano. Esse aqui foi só vendendo, né? Olha só, mano. Tá rendendo dinheiro pra gente. Ah, mano. Aqui é negociante medieval. Isso é louco. Ó, tem que terminar também essas... Eu quero dar um trato nisso aqui pra ficar bonitinho, velho. É que eu tô sem bastão, né? Eu preciso de mais bastão. É, bom. Eu tenho dois... Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí. Vamos vir aqui em gestão. Casas. É, extração. Galpão de madeira. Tá faltando... Tá faltando ferramenta? Será, cara? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Faltando. Eu só tenho um machado só. Deixa eu ver se tem machado lá no armazém. Será que se a gente colocar uma pessoa pra ficar cuidando do armazém? Quer ver, ó? Quer ver. Agricultura, produção, armazéns. Armazenamento de recursos. Ah, não. Eu acho que ele não precisa de pessoas, não. Eles mudaram isso. Porque antigamente você poderia colocar uma pessoa no armazém de recursos, né? Agora não... Agora não dá. Porque eu tava pensando assim. Será que a gente coloca uma pessoa aqui, ele pega os recursos e leva pros outros lugares que tá faltando? Seria interessante, né? É, pelo jeito não tem machado aqui. Infelizmente, a gente tem um monte de coisa, mas não tem machado, né? Ah. Bom. Vamos fazer machado. Vamos pegar umas pedras aqui. Eu acho que pra fazer o machado a gente precisa de stick, né, cara? Ah, é bastão. Uma coisa logo é coisa que eu não tenho. Ué, pedra? Eu não peguei pedra? Deixa eu ver. Eu acho que eu peguei alguma coisa errada aqui. Ah, peguei. Foi minério de ferro. Vou pegar umas pedras aqui. Aí. Agora é só pegar uns sticks, a gente faz uns machados e deixa lá. Sempre tem que ficar de olho nisso, porque se faltar as ferramentas nos lugares aí, eles não vão trabalhar, eles não vão fazer as coisas. Então, assim, é muito importante ficar de olho nisso. Assim, eu acho chato isso, mas não temos alguém que faça isso, né? Um NPC que cuide dessas coisas. E aí, infelizmente, a gente tem que fazer, né? Seria muito bom a gente ter um NPC que reforma as casas, um NPC que cuida das faltas de ferramenta, né? Seria perfeito. A gente não ia fazer nada, né? Só todo mundo trabalhando pra gente, hein? Seria perfeito. Aí. Vamos fazer já uns machadinhos aqui. Três machados é pouco, hein? É que ele gasta dez bastões pra fazer cada machado. Então leva muito bastão, mano. Tem que pegar muito stick. Aí, talvez dê pra fazer mais um. Deixa eu... Nossa, o personagem ainda tá lento. Aí, faltou dois bastões. Um. Dois. Faz aqui. Aí, ainda tô pesado, cara. Tá de boa. Toma uma aqui perto. Eu vou colocar os machados ali. Dois em cada. Isso já vai durar um tempinho, certo? Seria ter um monte. Colocar logo um monte ali, né? Igual eu fiz com as facas aqui. E aí, você fica de boa, né? Vê. Ah! Olha o celular bugando aqui. Tá louco o celular? Tá tirando? Deixa eu ver. Machado de pedra. Coloca dois aqui. Vamos colocar dois aqui. Pronto. Ó, tem lenha aqui dentro, né? Lenha, pelo menos, a gente tá de boa. Bom, galera. Eu vou terminar esse episódio por aqui de Medieval Dice. Nossa, a neblina ficou forte no dia de hoje. Pelo amor de Deus, né? As luzes acendendo. Eu tenho que fazer até mais postes, né? Agora eu não lembro o que que falta pra eu fazer mais postes. Ouro, tronco. Tronco eu tenho. Bastões eu vou ter que pegar. Linha de lã. Eu não sei se eu tenho isso. Deixa eu ver. Linha de lã. Lã eu tenho. 21. Mais linha de lã eu acho que eu não tenho. Ó, já tem mais 55 moedas. Nossa, tá rendendo dinheiro aqui bem, hein? Linha de lã eu não tenho. Tá. Bom, vou terminar esse episódio por aqui. Agradecendo o seu like por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu like e até a próxima. E aí